Fala galera, olha, tô em São Paulo, vim aqui, né, poder trabalhar aí, como é de praxe, não consegui dar aquele talento lá no Rio, então se liga só quem tá comigo. Gu, o brabo. É aí galera, ó, dei um talento no homem, eu degradei na régua, hein? Ó, ajeitou a barbinha, pã e tal, e pô, no hotel aqui, né, conforto. É isso aí, Arthur Piccoli, né, mano? E quem quiser, ó, shopping tatuapé, rei do blindado, cola lá, com o Gu, cola lá, tá? Vamos tá lá, vamos dar um talento. Obrigado mais uma vez, vamos, mano. Tamo junto. Tamo junto, Arthurzão. Valeu, mano. Família, ó, depois de um tempinho tá crescendo, hein? Tá chegando. Na hora que partiu almoçar, né, já tô apresentável. Bora, bora, a gravação de hoje caiu, mas tem mais coisa pra fazer e amanhã ainda tá de pé. E ali, hoje bora trabalhar, dar o look do Arthur, amanhã tem uma parada que ele vai fazer, já tá pronto, não vou dar spoiler, mas tô na dificuldade de achar o Arthur. Se alguém souber... E aí, hoje bora, a gravação de hoje. E aí, hoje bora, a gravação de hoje.